Oi galera, tudo bom? Mano! Aqui não tá tudo bom, gente, eu tô com uma gripe que vocês não tem ideia Estou gripada para um Gripe me atacou, dor de garganta, eu tô fanha Falando assim Colegas Esse vídeo vai sair meio zoado porque eu tô muito ruim, gente Tô com febre, mas mesmo assim eu vim gravar vídeo pra vocês Porque vocês são os meus melhores amigos Os meus amorzinhos E vocês merecem ter vídeo novo no canal Então ignora minha cara, gente, eu tô sem maquiagem Porque realmente não tem condição nem de passar Aquela caralhinha Como é que chama aquela caralha que passa no olho, colegas? Gente, quando eu tô doente, fico lesada demais Meu cérebro não funciona quando eu tô doente Não que ele funcionasse quando eu não tô doente, não é mesmo? Mas assim, aqui dá tudo uns paranauê Assim, tipo, rosa Que eu não sei explicar, então Se esse vídeo sair nada com nada, vocês me desculpem, mas é nós, tamo junto Ignorando a minha cara Minha saúde que não está muito boa hoje Vamos falar sobre um assunto que vocês pediram muito Neste rolê rosa, vocês pediram muito Dri, fala sobre o namoro da Emily Garcia E do Jerry Smith Finalmente assumiram o namoro Tava todo mundo assim Hum, será que estão namorando? Será que não estão namorando? Estão dando uns pegas? Estão lá só no tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Ou será que estão namorando mesmo? Com direito à flor, aliança Cavalos brancos No meu caso seria um jegue rosa, não é mesmo? Até porque eu falo que o meu príncipe encantado Tá vindo de jegue, colega Porque essa demora pra chegar não é normal E sim, eles assumiram o namoro E eu vou comentar tudo com vocês Vou dar minha opinião sobre tudo Que a Emily Garcia aí Tava me te dando uns rolos, gente Desde o fim do namoro com o John Vlogs Aí foi uma exposição Um xingando o outro Aí apareceu de novo com o John Vlogs Aí pegou um amigo do John Vlogs Aí agora tá com o Jerry Smith Que canta funk Que balança busanf Buguei Mas antes de tudo Não esquece de dar um joinha nesse vídeo Meu povo, dá um like pra mim Ó, a gente tô gravando dodói pra vocês Galerinha, tô ruim para um E fanha para um Então dá um joinha pra mim, vai Por favor, me ajuda aí Se inscreve aqui no canal Não vale assistir esse vídeo Sem estar inscrito, hein Vem fazer parte da minha família Vem ser uma dada Vem ser um dado Me segue lá no Instagram Que eu tô sempre conversando com vocês por lá Meu Instagram é ArrobaDripaz, tá bom? Vamos lá, então Sintonizar vocês do rolê Emily Garcia, pra quem não conhece É uma influenciadora digital Uma Instagramer Tem um Instagram super grande Acho que tem mais de 4 milhões de seguidores Ela é modelo também Linda para um Gente, é só manhã bonita nesse YouTube, colegas A nossa autoestima fica como? Não sei onde tá a minha autoestima não, colega Eu só sei que eu vou beber água Porque minha garganta tá ruim Pera aí E assim, confesso pra vocês Que eu não acompanho muito a Emily Garcia Também não acompanhava muito o John Vlogs Jerry Smith, gente Olha que micão Eu nem sabia quem era Claro, conhecia as músicas dele Mas não ligava o nome da pessoa Com as polêmicas do término dela com o John Vlogs Eu acabei passando a conhecê-los E assim, ela tá super bombada Super falada aí O John Vlogs é o ex da Emily Garcia Que é um YouTuber Um influenciador também E o Jerry Smith é um cantor de funk Então nós vamos falar dessas 3 pessoas O que que acontece? John Vlogs namorava Emily Garcia Aquele casal dos sonhos Todo mundo shippando Aquele casal que a gente falava Gente, esse casal Veio pra ficar no rolê, colegas Bem que 2019 não veio nada pra ficar no rolê Nada fica, gente Nem o brigadeiro que eu comprei ontem fica Porque já acabou Mas era aquele casal que todo mundo torcia Eles estavam namorando Na vibes e tal Até que eles terminaram E o término deles pegou todo mundo de surpresa Porque normalmente, né Quando eu faço esses vídeos de término de youtubers Essas coisas É o que eu sempre falo pra vocês Tá tudo uma maravilha Tudo flores, flutuantes, rosas E de repente o povo termina É muito estranho, gente Porque a gente não vê briga A gente não vê nada Tipo, dois dias antes Eles postam uma foto Tumblr linda, maravilhosa Nas ilhas Ilhas o quê? Do que que tem ilhas, colega? Nas ilhas E a gente fala Nossa, que lindo casal Esse casal vai casar Vão ter 40 filhos rosas E dois dias depois Eles anunciam que terminam E eles começam a se matar, gente E esse foi o caso De John Vlogs e Emily Garcia Eu já fiz um vídeo sobre o término do namoro deles Deixo o link aqui embaixo pra vocês E no card Vocês vão entender melhor Como foi esse término do namoro deles Mas nesse vídeo Eu falei que eu achei que foi muito pesado o término Porque foi, gente Uma falação Um detonando o outro Um mostrando o print do outro Ligações Mensagens de voz E um fazendo vídeo detonando o outro Expondo coisas íntimas Pessoais Envolveu família Eu contei tudo pra vocês nesse outro vídeo Que eu fiz sobre o término do namoro dos dois Então assistam que vale a pena E eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu não acho legal Até porque Eles têm muitos seguidores novinhos E eu não acho legal Passar esse exemplo de Terminamos Vamos aqui, né? Se detonar Vamos criar treta Eu não acho isso muito legal Se bem que se fosse eu com o meu ex Terminaria em treta Porque eu sou dessas Mas assim, né? A gente não acha tão bacana, né? Falei pra vocês no último vídeo Se você não assistiu também Corre X Sobre o término do Luiz Maris E da Cintia Cruz É uma coisa amigável Tem um detonando o outro Um desejando sucesso pro outro Acho que é bem mais bonito Quando é assim Mas não foi o caso da Emily Do John Vlogs Foi um aue Um detonando o outro Várias revelações aí Jogadas na internet E aí de repente A Emily começa a ficar com o Greg Que é um outro youtuber E aí também dá várias polêmicas Todo mundo acha que o John Vlogs Foi traído E gente Dá um aue só Aí todo mundo acha que a Emily Tá namorando o Greg Quando de repente Não mais que de repente A Emily está namorando o Jerry Smith Continua bugada O que aconteceu foi o seguinte A Emily Estava solteira Deu uns pega no Greg Deu uns pega Sei lá em mais quem Porque ela tá solteira Ela faz o que ela quiser Na vida dela E aí ela tava dando uns pega Também no Jerry Smith Só que ela foi pedindo Namoro por ele E eles estão namorando Eu tenho aqui até um vídeo Cadê a caralhinha do celular? Eu tenho aqui um vídeo Mostra pra vocês Esse namoro De Jerry Smith E Emily Garcia Só que o que que acontece Muita gente tá falando Que o John Vlogs Foi traído Já vou contar tudo pra vocês Emily postou essa foto Que todo mundo ficou, né Ai, irmão com aliança Meu Deus, o que que é? Estou namorando Jerry Smith Eu piquei Saiu música do Jerry Smith Aí abaixo Arrasta o dedo aí, galera A Emily tá muito da hora Nesse clipe Valeu Namorados É isso aí, galera Comenta lá Casalzinho No Instagram do Jerry Smith E da Emily Valeu O que acontece? Muita gente achou Que era brincadeira Que eles não estavam namorando Porque parece que eles Gravaram um clipe juntos Então muita gente Achou que era brincadeira Mas parece que não é, colegas Parece que eles estão juntos mesmo Dizem as más línguas E as boas línguas Que eles estão juntos Dando as línguas no rolê Então sim Parece que eles estão namorando E aí Que o bicho pega Por que o bicho pega? O Christian Figueiredo Lançou um vídeo Já tem um tempinho Ele deu a entender Nesse vídeo Que o John Vlogs Foi Forneado Chifrado E aí todo mundo Óbvio ligou a Emily O fato dele ter sido chifrado Porque o Christian falou Que saiu em vários lugares Não sei o que E a namorada O namoro famoso do John Vlogs Foi com a Emily E aí as pessoas começaram a associar Com quem a Emily traiu o John Vlogs? Foi com o Greg? Foi com o Jerry Smith? Com quem que ela traiu? Eu vou mostrar pra vocês O pedaço do vídeo Que o Christian Figueiredo Fala que o John Vlogs Foi traído Olha só Eu nunca traí Ou fui traído Não, não Isso não Olha aí O John já O cara é gratuito, né? Ele foi traído O John já Não, não Eu vou falar Que é a coisa que eu vi Em matéria aí Na mídia John foi traído John traiu É só o que eu vi na mídia Foi traído John Vlogs foi canto John Vlogs foi corvo Foi corvo John Vlogs foi corvo Então Deram a entender Nesse vídeo Que ele foi traído, né? E é óbvio Que se ele foi traído Por alguém Foi pela Emily Só que será que é verdade? Que não é? Né? A Emily também fez um vídeo Até falei no outro vídeo Pra vocês Do término do namoro deles Que ela contou várias coisas Que o John fez Então assim, gente A real é que a gente Nunca vai saber a verdade, né? Como sempre Nós somos sempre Os últimos a saber Essa história toda A gente é muito louca Porque assim A Emily namorava o John Eles terminaram Eles se atacaram Foi um auê na internet E aí de repente Eles foram vistos juntos de novo Uma festa Uma balada que teve Aí todo mundo falou Nossa, voltaram Aí não Eles não voltaram A Emily saiu do Instagram Depois ela voltou Gente, é um auê essa história E aí de repente Tem o Greg nessa história E agora o Jerry Smith Então assim É uma confusão Não dá pra saber A real dos fatos O que a galera Tá dizendo É que a Emily Tá namorando mesmo O Jerry Smith O John Vlogs Parece até que tava Com uma outra youtuber Aí Não sei se é namoro Se era só uns pegas Acho que cada um Seguiu tua vida Cada um seguiu Seu caminho Mas essa história Quando vocês me pedem Pra falar de John Vlogs E Emily E Jerry Smith E a youtuber Agora que entrou no rolê E o Greg E o passarinho rosa Que tá passando por aqui Nesse momento Eu não sei o que falar Porque assim É tão confuso É uma loucura, gente Namoram Começa a se detonar Um detona o outro Um fala mal do outro De repente são vistos juntos De novo Aí pega o amigo Aí some das redes sociais Aí aparece com o funkeiro Aí não dá, gente Não dá Eu buguei Mas o fato é que Independente de quem a Emily Esteja Ou o John esteja A gente torce por eles Pelo sucesso deles Tanto profissional Como pessoal A Emily gata O John Vlogs também Futuro brilhante Aí pela frente Então a gente torce por eles Juntos, separados Eu acho que é importante É eles serem felizes Pra Emily e pro Jerry Smith Eu desejo todo sucesso E amor do mundo Se é que realmente Eles estão juntos Mas parece que sim Tudo indica que estão Pelo que eu vi Assumiram Então a gente deseja Que eles sejam muito felizes O John também Que ele seja feliz Com a youtuber Com a auxiliar Jão Moxerifado Com a moça Que vendeu os DVD Pra mim hoje Não sei, gente Enfim Quem eles quiserem ser felizes Porque eles são maravilhosos E eles merecem Toda felicidade e amor do mundo Eu tô doente, gente Então assim Ignora esse vídeo Porque eu tô dodói, gente Eu não sei o que eu tô falando Nesse escolher, entendeu? Eu não sei onde tá meu cérebro Não que eu já tenha um Enfim, eu preciso de vocês Nesse vídeo Porque eu não tô dando conta Desse vídeo, colegas Eu estou dodói Eu não estou dando conta Então eu preciso do seu comentário O que você sabe sobre essa história Comenta aqui embaixo Vamos conversar nos comentários, gente O que a gente sabe dessa história O que a gente não sabe Nesse quadro novo aqui do canal Que deveria se chamar Como deveria se chamar esse quadro? Que tal Dada News? Curti Então comenta aqui embaixo Me ajuda a entender essa história Porque eu não consigo entender Esse rolo todo, gente Olha que coisa que eu acho Dessa história toda É que cada um pega quem quiser mesmo Tamo aí no mundo pra pegar mesmo Quer namorar, namora Quer terminar, termina Quer falar mal, fala Eu já não sei mais o que eu acho, povo Então eu preciso da ajuda de vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acham dessa história toda Se vocês shippam Emily Garcia e Jerry Smith Se vocês não shippam Essa história da traição Que o Cristian Figueiredo revelou Vocês acham que Emily traiu o John? Ou é mentira? E se ela traiu Ela traiu com quem? Com o Jerry Smith? Com o Greg? O moço da padaria? Com quem, colegas? O que vocês acham? Me ajuda a desvender esse mistério Porque eu tô bugada É isso, meus amores Agora eu vou descansar Porque eu preciso melhorar Porque eu preciso também Dar uns pega nos boys Mas com essa gripe não vai rolar Se bem que eu podia pegar aquele ex Aquele babaca Que merece ser atropelado Por um ônibus rosa Se eu pegar ele com a minha gripe Ele vai ficar gripado também Acho que é uma boa ideia Beijo, beijo, beijo Vejo vocês na segunda-feira E fui!